E aí pessoal, então esse é o nosso quarto vídeo sobre como fazer ou reformar caixas de som. E no caso agora nós vamos mostrar para vocês como é que ficou o trabalho final da realização das caixas que a gente fez aqui para o show do Miro Entretenimento. São três caixas de som, duas com subwoofer. Está ligado no aparelho aqui, esse aparelho é que vai mandar a potência para as caixas. Esse é o nosso quarto vídeo, está encerrando a série de como fazer ou reformar caixa de som. Procure os outros três vídeos no YouTube que está lá explicando todo o processo de construção dessas três caixas para vocês. Como eu sempre gosto de falar, a gente aqui não é profissional da área de som, mas a gente teve essa ideia de construir essas caixas e gostaria de passar também esse pouco conhecimento que nós temos aí para vocês. Vamos ver como é que ficou o som dessas caixas? Vamos então testar o som agora das caixas. Olha aí. Vamos ver como é que ficou o som, vamos ver como é que ficou o som. É isso aí pessoal, espero que tenha essa nossa ideia tenha efeito também para vocês. se quiserem construir essas caixas, usar a nossa ideia, tá bom? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo se Deus quiser e fui!